Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje vai ser o estante de notícias do mês de agosto, que, apesar do mês ter durado 35 anos, não tivemos tantas notícias assim. No geral, tivemos sim muitas notícias durante o mês de agosto, mas no mundo da cultura pop nem tanto assim. Vamos começar com o American Crime Story, que logo no comecinho do mês, um produtor, ele deu uma entrevista para um site, e ele comentou sobre a segunda temporada da série. E a segunda temporada vai ser sobre o furacão Katrina. Mas não necessariamente sobre o furacão em si. A ideia dos produtores da série é que eles, a cada temporada, contem um crime diferente que uniu os Estados Unidos. Na primeira temporada tivemos o caso do O.J. Simpson, e a segunda temporada eles querem focar no furacão Katrina, mas não necessariamente no furacão em si, e sim nos crimes que aconteceram depois da passagem do furacão. E vale lembrar que a primeira temporada da série, ela foi indicada ao Emmy, e foi uma das séries que mais recebeu indicações. E essa segunda temporada já tem um acordo com a Netflix e a Fox, que assim que sair o episódio na televisão, 24 horas depois, vai ser colocado lá na Netflix. Então, todo mundo do mundo inteiro vai poder assistir essa série pela Netflix. Falando em Netflix, tivemos também esse mês a divulgação do trailer oficial de Luke Cage, que é a próxima série da Netflix. Durante a Comic Con tivemos aí um teaser que era meio que um vídeo mostrando várias cenas da série, mas em si não era bem um trailer. E agora realmente temos um trailer. E essa é uma das séries da Netflix junto com a Marvel, e essa série já estreia agora em setembro. Esse mês tivemos confirmação de novos episódios para três séries diferentes. A primeira delas é que vai estrear logo agora dois episódios especiais de Halloween para a série Scream, que terminou a sua segunda temporada nesse mês também. Ainda não se sabe qual vai ser a história e nem quando que esses episódios vão sair, mas eles falaram assim, olha aqui, vamos fazer esses dois episódios, e é isso aí. Aguardem e sejam felizes. E outras duas séries foram confirmadas para terem suas novas temporadas, foram elas Stranger Things, que foi confirmada assim nos últimos segundos de agosto, que vai ter sua segunda temporada já em 2017 pela Netflix, e também Mr. Robot, que vai ter a sua terceira temporada também em 2017. Falando em Halloween, todos os anos a Universal Studios, lá de Orlando, faz um especial de Halloween, que é um tempão que eles ficam passando com essa programação especial de Halloween. E essa temporada de Halloween do parque é famosa por pegar ícones do terror e do horror da atualidade e transformar em atrações temáticas. Nos últimos anos tivemos a atração de The Purge, que é um filme de meio horror e terror, que é muito legal, e também tivemos aí a atração de The Walking Dead. Mas a notícia em si do Halloween desse ano é que a American Horror Story vai ter três labirintos temados. Vão ser três labirintos que vão ser focados em três temporadas diferentes. As três temporadas que eles escolheram foram Murder House, Hotel e Freak Show. Como já é de costume, todo mês está saindo uma notícia nova do filme de Extraordinário, que estreia em abril de 2017. E esse mês tivemos a notícia de mais um nome no elenco, que é um nome brasileiro. No comecinho do mês foi divulgado que a atriz Sônia Braga vai estar no filme, e ela vai ser nada mais nada menos do que a avó do Augie. No caso, ela vai ser a mãe da Julia Roberts. Não vou me aprofundar no filme do Extraordinário, porque todo mês eu estou aqui comentando sobre esse filme, então você provavelmente já ouviu muito falar sobre isso. Quando sair um trailer, eu vou lá e comento todas as minhas opiniões sobre o trailer, sobre o filme, o que eu acho, o que eu espero. Enfim, aguardem o trailer que eu farei um vídeo só comentando sobre tudo isso. Já sobre Homem-Aranha Homecoming, tivemos a confirmação que a Zendaya vai ser a Mary Jane no novo filme. Que, se você não sabe, se você, sei lá, dormiu numa caverna nos últimos tempos, a Mary Jane, ela é o par romântico do Peter Parker, que, no caso, é o Homem-Aranha. Eu só espero que esse filme novo do Homem-Aranha não me decepcione, porque eu realmente amei já o elenco e já amei a história pelo fato, né, de se passar realmente numa escola. Então, por favor, não me decepcionem. Ainda falando sobre super-heróis aqui no Brasil, a Globo comprou os direitos tanto dos filmes da DC quanto dos filmes da Marvel. Então, a Globo que manda em todos os filmes de super-herói da atualidade. Ainda não foi divulgado nem data e nem horário de quando esses filmes vão passar na televisão, então é melhor a gente nem criar expectativa, finge que nada disso aconteceu por enquanto e quando a gente começar a ver os comerciais, aí a gente se anima. Deixe nos comentários também qual é a sua opinião sobre essas notícias, comenta qualquer notícia que eu também não tenha comentado aqui. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixe um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!